TARAN 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 Cara, eu tô animada Porque Taqueiro Estrondo Era este dia aqui no Kyojin A Taque on Titan, produção 808 do Under Galerinha, eu já reagi O último dele, eu sou a lenda Cara, se você não assistiu O react desse som, vou deixar aqui nos cards Cara, perfeito, só as lendas Muita gente falou e eu esqueci de comentar Realmente faltou o VG naquele som, cara Pra mim faltou o VG, eu não lembrei do VG na hora E depois eu fiquei falando assim, comigo mesma Gente, acho que faltou alguém nesse som Aí eu vi a galera comentando ali do VG O VG, meu Deus, o VG, cara Enfim, só relembrando aqui Porque foi uma coisa aleatória de que eu quis falar agora Vamos tá reagindo, cara, agora ele vai ter Somzinho toda quarta-feira Todo sábado que ele falou lá nos comentários E cara, eu tô muito feliz com a volta dele Meu Deus, esse som do Eren deve tá perfeito Será que tem som do Eren? Ou esse é o primeiro som do Eren? Não tem, cara, eu fui pesquisar aqui pra ver se tinha outro som Porque eu jurava que tinha tipo o Eren Aí eu ia fazer um 2 em 1 Mas como eu não tenho, vai ser essa daqui Se inscreve, tamo junto, lembrando Vídeo original na descrição Link do Discord, link da Rochinha Outros canais de X também Tá aí, meu Instagram tá aqui embaixo Tá então, vê se me segue, tá bom? Então deixa eu trocar aqui E vamos pro som Play Escute minhas músicas no Spotify Link na descrição Tava morrindo de saudades Não assisti a última parte da temporada Coloca mais pra ver Aos são dois, trondo mano, olha direto pro céu Tudo aqui vai pegar fogo, sou o welcome to hell Game over nesse show É meu troféu Sou um vilão bem escroto e do tipo mais cruel Vocês criaram esse ano Ah, soltar Bem-vindos a um joisso final Eu prometi que faria, achou que era mentira Me confunde com sua cria Aqui é morte pra taíra A crueldade vira minha, olha que isso eu não tinha Cês erraram e adivinham, a falha foi bem sucedida Agora vê e sente impotenciado o pior modo Deixando evidente que se você vai morrer logo Me disseram, tente deixar morto os planos mortos Mas infelizmente, eu sou um homem de muito foco E o que cê vai fazer? Escolha morrer ou morrer Até o passado estanecer Hora do mundo estremecer, estremecer Não importará, riquezas ou fé A terra está enferma e tão repleta de germes O mundo verá, por último, meus pés E serão pisados igualmente como fêmeas Alçam dois, tronda o mano, olhe direto pro céu Tudo aqui vai pegar fogo, sou um welcome to hell Game over nesse jogo, o mundo é meu troféu Sou um vilão bem escroto e do tipo mais cruel Todos que querem falar comigo, não Há nenhum mal entendido Já disse, seguirei esse caminho Até aniquilar meus inimigos Então aguenta o ataque, não vou mais parar Tô pisando na cidade, vocês vão queimar Vocês falaram do mal e ele veio cobrar Isso é ser um pessoal e eu vou adorar A rara de boa idade, aquilo que vocês não tiveram Beve só massacres, vivendo a pura miséria É que na verdade, sempre vi como vocês eram É comum se a morte desce pra uma bactéria E o que cê vai fazer? Escolha morrer ou morrer Até o passado estanecer Hora do mundo estremecer Não importará, riquezas ou fé A terra está enferma e tão repleta de germes O mundo verá, por último, meus pés E serão pisados igualmente como fêmeas Alçam dois trombos, mano, pane direto pro céu Tudo aqui vai pegar fogo, sou um welcome to hell Game over Esse jogo, o mundo é meu troféu Sou um vilão bem escroto e do tipo mais cruel Sou um dois trombos, vamos morrer Oh, muita merda Nossa, sensacional, Taqueiro Que saudades, eu falo, meu Deus Mano, vocês não tem noção, deixa eu já trocar aqui Mano, eu tava morrendo de saudades do Taqueiro Tava, cara, eu tava morrendo, por quê? Porque pra mim ele é um dos melhores, cara Eu amo o jeito que ele consegue Ele muda a voz, tipo, ele tá cantando ali num tom debochado Aí ele canta num tom mais agressivo Depois ele canta num tom, tipo, super normal Que nem parece que a voz dele consegue chegar nesse nível de agressivo que ele faz, cara E aqui do Eren, ele pegou justamente esse tom debochado E o tom de vingança que ele quer fazer Pô, vocês estão... Não, é isso mesmo, tipo, eu vou atacar e já era Ah, vocês querem me parar? Não dá certo Não adianta porque eu vou avançar E eu vou fazer do meu jeito E é isso e acabou, mano Tipo, eu vou limpar, é tudo isso É como o ideal dele, né? Ele acaba fazendo tudo Que todo mundo já sabe Que todo mundo já conhece a história do Eren Enfim Eu não assisti a última parte Eu sei que teve a quarta temporada Dividida de uma parte Eu assisti Aí a última parte da quarta temporada Eu não vi Mas eu sei Depois de tudo que eu já reagi, cara Eu já sei como termina, né? Enfim E, cara, esse som ficou perfeito Tava morrendo de saudades do Taqueiro Cara, eu sempre falei Quando eu tava reagindo Os sons aleatórios Eu falei Gente, caramba, o Taqueiro vai voltar quando? E quando é que o Taqueiro volta? Eu achei que ele ia fazer mais sons, cara De verdade Quando eu vi que ele lançou esse Eu Sou a Lenda Eu surtei, mano Eu fiquei muito feliz Agora que eu descobri Que ele vai fazer som todo sábado E ele falou que não ficou parado, cara E olha isso Os sons dele já eram perfeitos Agora penurou, cara Tipo, ele não ficou parado Ele ficou trabalhando nisso, cara E você vê como tá E vê o tom E, sei lá Me lembrou um pouco Tipo, um estilo trapzinho, sabe? No fundo O estilo debochar Mano Ah, pelo amor de Deus, cara Ficou perfeito esse som E eu fiquei apaixonada Então eu quero saber a opinião de vocês Comenta aqui o que vocês acharam, tá bom? Welcome to Hell Tamo junto, nenéns Até a próxima Mais sugestões Deixa aqui nos comentários Deixou? Tchau Ah, tá E comenta aqui Vocês são o que? Time Eren? Ou vocês são o time... Esqueci É Eren quem? Contra quem? Meu Deus Ah, gente Esqueci Comenta aqui Se vocês são a favor dele Eu sou Tatakai Até a próxima